Você não me procura nem mais pra saber se eu existo Não expõe meu jacate, me trata feito lixo Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder Eu insisto, quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Você não me procura nem mais pra saber se eu existo Não expõe meu jacate, me trata feito lixo Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder Eu insisto, quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo 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 Você não me procura nem mais pra saber se eu existo Não expõe meu jacate, me trata feito lixo Se não me quiser, não me procura nem mais pra fuder Eu insisto, quer saber? Eu desisto Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo Acha que a sua indiferença vai acabar comigo Eu sobrevivo, eu sobrevivo Você não presta, ninguém é seu amigo A solidão vai ser o seu castigo 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 Alma cebosa